Vamos ver o que vai fazer o Morel Olha só a tentativa Tá indo pra José Bateu Gol Sai jogando a Storga Olha só chegou na cara do gol Olha só a chance Bateu a Storga Um abraço Lincoln Olha só chegando Quase, quase ali Bateu Gol A bola não saiu Bateu Gol Recebe César Bateu Olha o lance Olha a tentativa Gol E aí perdeu Olha só a Storga Bateu Olha só aquele lance Bateu direto Domina Vitor Hugo Para Leonardo Ajeitou pro Vitor Hugo Bateu Gol Tá aí aquele lance Dois contra um Bateu Gol Gol Olha só o lance Tá aí o lance Olha só o lance Olha só aquele lance Chegando Chegou o lance Dércio Pode ser Pode ser agora Saiu o sexto Gol Gol Pedro Lá vem Leonardo A sobra do Dércio Bateu Gol A tentativa Gol Gol ? Bateu